deste efeito e que provocaram este agravamento relativamente aos prémios de risco com que negocia Portugal relativamente à Espanha. Porém, se também observarmos aquilo que é o PIB, a evolução do PIB esperado relativamente a Portugal, verifica-se que para 2017 se estima 2,6% em termos de crescimento do PIB, já para o próximo ano possa haver aqui algum abrandamento. Em termos de inflação, encontra-se subjugado, tal como, por exemplo, deverá estar a acontecer também relativamente à Espanha. É interessante verificar que relativamente à evolução da produção industrial, depois de termos feito aqui alguma correção, aqui estamos a encontrar uma fase de expansão ou de maior crescimento relativamente à produção industrial. Se considerarmos um período mais largo em termos de valores anuais, poderemos ver que face a 2008-2009, estamos a fazer aqui uma recuperação que mostra um cenário mais benigno para Portugal. Relativamente à Espanha, é interessante verificar que as taxas de crescimento estão próximas de 3,1% e para o próximo ano que reduziria para 2,5%. Portanto, estamos a falar de uma grande economia como a espanhola, que cresce quase, como vimos há bocado, enquanto nós crescemos quase 2,6% e 1,9% para 2018, a Espanha cresce em 3,1% e desacelera para 2,5%. Porém, se olharmos para a evolução da produção industrial, aqui a dinâmica é diferente. Como o choque foi menor na sua economia no período da crise das dívidas soberanas de 2011 e 2012, e a forma como evoluíram, na forma como procuraram sair da crise das dívidas soberanas e do setor bancário, também verificamos aqui valores de estabilidade, portanto, diferentes em termos das acelerações da produção industrial. E aqui escolhemos a produção industrial mais como um indicador, podemos ter escolhido também o ISM, outros indicadores de atividade, preferimos este para dar uma imagem mais da economia real ou mais próxima da realidade. Este aqui também mostra, isto é o quadro que mostra também uma das razões pela qual temos os prémios da dívida soberana, são superiores em Portugal do que em Espanha. Este é um dos fatores, não é só o ritmo de crescimento económico, e mostra aqui, ou a taxa de desemprego tem a ver também com o endividamento público. E aqui verifica-se que andará próximo dos 130% relativamente a Portugal, o endividamento público face ao PIB, enquanto a Espanha andará próximo dos 100%. Se considerarmos aqui, agora, para os níveis de endividamento relativamente aos próximos 6, 7 anos, 5 a 7 anos, poderemos verificar que no espaço para 2020 e 2022, nesta parte, enquanto Portugal permanece resilientemente próximo dos 115%, já a Espanha estará mais consistentemente abaixo dos 100%. Num outro contexto, verificamos que a Alemanha está mais próxima, ou no sentido de uma trajetória de 50%. Se introduzirmos aqui o fator que tem provocado também alguma correção, depois de o IBEX, como vos disse há bocado, ter atingido um máximo de 22% no acumulado deste ano, até maio, uma das razões também que colaborou para esta correção, a anulação de 50% deste resultado, portanto, caiu quase 22% para os 9, 10% atuais, no acumulado do desempenho da evolução das ações, tem a ver aqui também com a questão da Catalunha. E aqui temos quais são as regiões que mais contribuem, e neste caso será curioso ver que a Catalunha estará mais ou menos a par com Madrid, em termos da evolução do PIB. Se olharmos também para a evolução, isto aqui, introduzimos esta estimativa do PIB que saiu esta semana, em que o FMI veio rever as taxas de crescimento, será curioso que para 2017 e para 2018, face às anteriores estimativas de Abril, há aqui um crescimento de 0,5% para 2017, relativamente à Espanha, e 0,4% relativamente a 2018. Portanto, crescimento superiores à zona euro, em que na média crescem 2,1% e 1,9%, ou a própria Alemanha, quando cresce 2% e 1,8%. Portanto, aqui algumas das questões que colocam, sobretudo com a Catalunha, é, num primeiro ponto, será que a Espanha poderia ter aqui alguma desaceleração, houver um impacto negativo com algum movimento ou com a independência da Catalunha? Provavelmente o impacto será neutral, apesar, sendo que o principal efeito, provavelmente se sentiria aqui mais em termos de abrandamento da despesa ou de algum investimento. Mas vamos colocar aqui alguns parâmetros. Num cenário de independência da Catalunha, um impacto económico-financeiro, provavelmente, tenderia a ser aqui neutral, para ligeiramente negativo, tendo em conta também aqui estes pontos. Espanha tem aproximadamente uma população de 46, 47 milhões, Catalunha 7 milhões, o PIB será aproximadamente 220 mil milhões. Com o movimento das sedes, provavelmente poderia cair para 150, 180 mil milhões. Portanto, seria mais ou menos equivalente a Portugal, com 10 milhões de habitantes. Esses movimentos das sedes, portadas, com expressão no PIB de Espanha, portanto, não altera o PIB da Espanha, alteraria também a prestação da Catalunha. Portanto, em termos do IBEX, não tenderia a haver aqui um impacto. Aumentaria, tenderia a haver um movimento de endividamento aqui do Governo da Catalunha. A redução do acesso das empresas da Catalunha ao mercado de crédito. Algum agravamento do prémio exigido, relativamente agora à Espanha, como se verificou antes, até a semana passada, havia aqui uma subida entre os prédios da dívida espanhola face à Alemanha, por exemplo. A contaminação com Portugal, através do sistema bancário, seria possível, mas de uma forma limitada ou algo mitigada. Até porque também haveria aqui algum desempenho por parte do BCE, que funcionaria também aqui como alguma rede de segurança. Os instrumentos do Governo Central de Espanha e do BCE, portanto, faço o que dissemos acima, permitiam mitigar aquele eventual sell-off que pudesse, eventualmente, hipoteticamente existir em Espanha. Os preços do imobiliário poderiam aqui registrar alguma instabilidade e impactar o setor financeiro, mas também já vimos aqui que, ou se tiverem a percepção da evolução do mercado imobiliário em Espanha, ele não tem estado a registrar crescimentos, como, por exemplo, se verifica noutras regiões da Europa. Portanto, aqui, provavelmente, o impacto tenderia a ser também não tão agressivo. Portanto, desta forma, para vos tentar transmitir que algum impacto pode haver, mas provavelmente não de uma forma tão relevante ou de uma forma brutal. Aqui, aproveitamos para referir que as expectativas para já relativamente às ações, o IBEX parece estar a retomar o ritmo de valorização, depois de ter corrigido até aos 10 mil pontos e ter feito aqui alguma recuperação, ele faz aqui alguma recuperação, com a capitalização bolsista, provavelmente, a poder expandir, mas, provavelmente, depois do Primeiro-Ministro de Espanha ter pedido uma clarificação ao Governo da Catalunha se anunciou ou irá anunciar ou não aqui a independência, provavelmente, isso poderá agora ter, ajudar aqui na aceleração, na recuperação, isto se os mercados continuarem com estes níveis de baixa volatilidade e com tendência dominante no sentido da valorização. A expansão da economia decorre dos 3% para 2017, 2,5% para 2018, portanto, seria aqui, manteria aqui, dava alguns passos de estabilidade para o IBEX manter uma tendência de valorização. O setor bancário mantém o lento e gradual processo de normalização das provisões e imparidades. O setor imobiliário não parece pressionar o seu setor na economia, portanto, possibilidade do IBEX poder revisitar os 12 mil ou 13 mil e 500, não havendo nenhum choque, nenhuma surpresa. Relativamente a Portugal, mantém aqui um programa de austeridade num outro formato, portanto, uma redução de custos que não é processionado por parte do Estado, que não passa por aqui pelos rendimentos disponíveis. O investimento público em níveis reduzidos e o estente primário continua a existir, com o déficit de Estado face ao PIB atender para zero. A redução do elevado endividamento público é uma das metas portanto, assumidas pelo atual Executivo. Estabilidade governativa com algumas coligações entre diversos partidos que mantêm aqui os compromissos com os parceiros europeus. Isto é parte fundamental para a Europa continuar aqui, principalmente o BCE, continuar a manter aqui o seu suporte. O principal parceiro continua a ser então Espanha, que no processo de normalização dos conflitos regionais não agravaria a trajetória do crescimento da economia portuguesa. Então, mas para já valerá a pena verificar que, desde o início deste século até ao momento, a correlação entre Portugal e Espanha se manteve. Apenas aqui, desde quase 2015, será interessante verificar que a Espanha aqui acumulou um desempenho superior a Portugal. Porém, se considerarmos aqui em períodos diários, aqui com maior detalhe ou granulabilidade, verificamos que enquanto a Espanha vai fazendo aqui alguma correção, Portugal efetua aqui alguma valorização. Portanto, há aqui uma divergência com Portugal a valorizar e Espanha fazer aqui alguma correção. Se tivesse, para exemplificar, se houvesse aqui um pair trading, provavelmente seria vender Espanha e comprar Portugal, no sentido de haver aqui uma convergência. Portanto, a capacidade das ações de ambos os países valorizarem e recuperarem desconto com o que transacionam face ao resto da Europa é um possível cenário. O processo hipotético de normalização do balanço do BCE não deverá decorrer no curto prazo. Num cenário de oportunização da Europa, portanto, baixas taxas de juros e envelhecimento populacional, portanto, aqui a periferia tenderia a beneficiar. Como são economias mais alavancadas, portanto, baixas taxas de juros, provavelmente, ajudariam aqui a fazer alguma também, alguma recuperação ou expansão do crescimento económico. Portanto, aqui o euro apreciado, portanto, abaixo dos 1.30, 1.35, provavelmente, permitem que as exportadoras não sejam impactadas, mas acima desses valores haveria essa percepção. As taxas de desemprego não deverão alterar-se muito, porque são pressionadas aqui pela via tecnológica e da robotização, portanto, porém, mais representativa aqui do... não se alteraria muito as rúbricas de despesa e de consumo. O setor bancário manterá aqui o... Damos os países, manteria aqui o processo de... de arregamento das suas carteiras de crédito e de financiamento e a menor contribuição da margem juros, também, para já, obrigaria aqui algum esforço para a obtenção das anteriores rentabilidades. Maior enfoque em valor, portanto, relativamente à Europa, outra vez, maior enfoque no valor das exportadoras, do vaso industrial, mas com a incorporação da tecnologia. Portanto, isto, sumarizando tudo, há aqui um potencial, ainda, relativamente à Ibéria. Devemos ser, face à Europa, ainda temos desempenhos bastante interessantes no acumulado do ano e, sobretudo, relativamente a Portugal. Esta questão relativa entre a Catalunha para já não parece criar aqui um impacto negativo. Tem havido uma descorrelação entre, no curto prazo, entre Portugal a Bolsa Portuguesa, o principal índice português e a espanhola e, provavelmente, poderia haver aqui também, mais tarde ou mais cedo, havendo aqui a normalização destas questões geopolíticas como da Catalunha, poderia haver aqui também alguma convergência, mas mais no sentido de alguma valorização de Espanha e com Portugal com um ritmo mais acelerado. Portanto, para já era isto que tínhamos para referir. Poderá haver algum espaço para, apesar de haver algum espaço para um acréscimo de volatilidade, para já poderá existir também aqui algum valor relativamente às ações da zona ibérica. Portanto, para já era esta a mensagem. na parte macro vou-me passar agora para um colega que vai falar relativamente à Espanha. Portanto, vamos fazer aqui uma transição para a parte espanhola. É só um instante. só mais um instante estamos a fazer uma transição. Isto é sempre a parte mais crítica. A pessoa já posso falar de seguinte se quiser se achar. então já está no ar. muito boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso seminário acerca das ações e do mercado espanhol e português no caso da Península Ibérica. Na minha parte será focado o mercado espanhol. Vamos ter aqui inicialmente uma pequena abordagem ao que prevemos no desenrolar e no desenvolver do índice do IBEX. Posteriormente falaremos um pouco sobre múltiplos das cotadas neste índice no principal índice espanhol. Falaremos um pouco sobre quais são as expectativas dos analistas e por fim fazemos apenas uma análise técnica em algumas cotadas. Anteriormente também já foi referido que recorremos a alguns instrumentos que podem não ser dedicados a muitos dos investidores e alocados ao seu perfil de investidor. Então estamos perante a performance apresentada pelo índice espanhol. recorremos a gráficos com velas semanais como foi referido anteriormente estamos aqui num período de um pouco de recuperação após um evento macroeconómico que pode de facto ter grandes impactos num índice nacional. Houve de facto uma desvalorização por parte do índice espanhol que se aproximou de uma vez e ter quebrado também a média móvel dos 200 dias tendo-se aproximado dos 10 mil pontos do índice espanhol neste momento estamos próximos dos 10 mil e 300 pontos no entanto verificamos e tal como podemos verificar na imagem que se apresenta uma possível desvalorização na ordem dos para proximamente na ordem dos 9 mil dos 10 mil pontos novamente aqui 9 mil e 600 700 pontos obviamente aqui o grande facto que nos baseamos para apresentar esta análise é que de facto vimos apresentar valorizações desde o início de 2016 aproximadamente temos tido de facto uma performance bastante positiva por parte do índice espanhol que vem desde os 8 mil pontos tendo não conseguido quebrar os 11 mil pontos neste momento encontramos-nos um pouco numa fase de correção acreditamos que também muito movido pelos fatores económicos que abalaram a Espanha neste caso a independência por parte da Cataluña e acreditamos então aqui que possa existir ainda um período novamente de correção estamos muito próximos dos níveis de 61% 61.8% de Fibonacci que se estima na ordem dos 9 mil e 600 pontos obviamente que a nossa base será então uma pequena correção entrando no período dos 61.8% de Fibonacci no entanto e tendo sido um dos índices com um do desempenho bastante positivo ao longo deste último ano como poderemos verificar acreditamos que continuará também no futuro após este período de correção e de instabilidade económica que possamos perseguir num sentido ascendente e de valorização podemos considerar aqui um pequeno triângulo foi essa premissa que nos fez constatar este facto também um pouco na análise técnica um RSI a quebrar a linha dos 50 é possível que uma vez mais e como se tem verificado ao longo da história uma quebra da linha dos 50 possa vir novamente próximo dos 30% do RSI e obviamente que o MACD também muito próximo de cruzar a linha neutral dos 0% poderá ser um indicador também de alguma correção por parte deste índice no que receber as ações tentamos compilar alguma informação que será sempre uma informação que será sempre uma mais-valia para os próprios investidores as ações que se encontram sublinhadas serão as ações que serão focadas mais à frente e tentamos fazer algumas referências aqui será então o year to date total return o RSI de 14 dias o dividend yield price earning ratio média imóvel dos 200 dias capitalização bolsista e as vendas os ganhos desta 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 cotada ganhos anuais neste caso em concreto destacamos então o year to date com os melhores desempenhos com aproximadamente 48% e 38% destaca-se a Cellnex e a Intel Consolidated Airlines neste caso em concreto serão as duas ações com o melhor desempenho do índice isto falamos desde o início de 2017 todavia e com o pior desempenho que não deixarão de poder criar aqui algumas oportunidades ficam então destacadas as imães à mesa das energias renováveis e as técnicas reunidas com umas valorizações na ordem dos 22 a 30% acreditamos que de facto estes estes estas performances apresentadas desde o início de 2017 no caso da Cellnex e da Intel Consolidated Airlines poderá aqui de facto existir alguma possibilidade de correção tendo sido obviamente uma valorização acima da média dos restantes que dadas na bolsa espanhola no caso do RSI destacamos a Madeus e a de Gamesa novamente neste caso por se apresentarem em valores muito próximos de sobrevalorização o que de facto pode representar ainda uma possível inversão ou neste caso de contínua desvalorização no caso da Gamesa tendo apresentado obviamente aqui então esta desvalorização e um índice que iremos peço desculpa e um RSI que iremos focar mais à frente também como musicador de um dos indicadores de possível performance negativa num próximo futuro como sentido positivo distribuidor internacional de alimentaciones que será a dia e as técnicas reunidas novamente destacam-se no sentido ascendente ou seja com o RSI bastante reduzido poderão ser indicadores de subavaliação ou seja encontram-se demasiado ou com um preço demasiado abaixo do que seria de esperar quanto aos dividend yields que serão sempre também um ponto bastante a ter em conta em especial no caso da ENDESA e da NH com um dividend yield na ordem dos 7% 6-7% destacamos estes dividend yields porque são sempre indicadores bastante importantes para alguns investidores obviamente que o dividend neste caso estamos a basear-nos do dividend yield passado com base no valor atual da ação obviamente que este dividend yield poderá ser mais elevado quando mais reduzido o valor da ação existem aqui algumas premissas que podem fazer com que este indicador possa não ser o mais correto digamos assim da avaliação no entanto e de uma forma genérica podemos constatar que tanto a Endesa como a Enagás apresentam um dividend yield bastante elevado e mais à frente iremos perceber que não são dos mais elevados na Península Ibérica serão abordados dividend yields um pouco mais elevados no caso do mercado nacional mas aqui destaca-se então a Enagás e a Endesa com um dividend yield bastante positivo próximo de um dividend yield nulo encontra-se a Celnex a Telecom e a Gamesa obviamente a distribuição dos dividendos pode ser sempre um grande interesse para os próprios investidores no entanto devemos ter sempre em conta que os rendimentos oferidos poderão não ser dedicados ou realizados com um propósito de distribuição mas sim com alguns propósitos de investimento interno e não na distribuição como tal o dividend yield nem sempre representa obviamente um indicador mais correto no entanto devemos ter sempre em conta quais é que são as premissas determinadas por essas empresas e entender de facto qual a razão de um dividend yield tão reduzido se será de facto o investimento interno no próprio mercado ou se de facto não há quaisquer benefícios digamos assim que deverão ser distribuídos redistribuídos pelos investidores e pelos acionistas o PER Price Earning Ratio é apenas uma métrica indicativa destacamos a CELNEX com um PER bastante elevado aqui no fundo estamos a constatar que ela se encontra ou que se espera que ela tenha uns earnings superiores àqueles que tem apresentado como vemos num PER de 135 e no sentido inverso encontramos a imobiliária colonial com um PER bastante reduzido na ordem dos 5.96 obviamente que aqui deveramos ter sempre em conta que se trata de um PER com base num rendimento passado e não com um rendimento futuro e obviamente que isso poderá enviesar um pouco a análise no caso da avaliação das moving average seria apenas um fator indicador para conseguirmos compreender de facto e para obviamente aqui no caso do futuro compreender de facto quais são as ações que se encontram a negociar acima e abaixo das médias móveis as médias móveis neste caso serão apresentadas apenas num longo prazo porque será sempre uma ótica um pouco mais viável tendo em conta que estamos a abarcar um período um pouco mais largo daqui neste caso 200 dias aqui poderemos destacar talvez a ENA que se encontra a negociar abaixo da média móvel dos 200 dias e um dos pensamentos que poderá ser um dos corretos e não o único mas sim um dos será se negociar abaixo da média móvel dos 200 dias e tendo em conta que as ações tendem sempre para se direcionar à média móvel será também um indicador bastante importante o caso da média móvel abaixo dos 200 dias em termos em termos de market cap aqui o nosso propósito seria destacar as empresas que mais representam o índice em termos de capitalização bolsista e obviamente apenas para chamar a atenção aos nossos investidores quais as ações que têm uma maior capitalização no caso do mercado espanhol obviamente que se destaca então o Banco Santo Ander e a indústria de dezeno do Textil na ordem dos 180 mil milhões totalizando o market cap destas duas empresas eu não tenho a certeza mas há pouco julgo ter sido 600 mil milhões o valor da capitalização bolsista do total do Ibex não tenho a certeza absoluta e aqui falamos aproximadamente num terço julgo ser mais ou menos isto mas estamos a falar aqui aproximadamente um terço da valorização bolsista que é representativa ou que é representada por intermédio de apenas duas duas ações serão então o Banco Santo Ander e a indústria de desenho por último destacamos também então em termos de resultados destacamos aqui os resultados mais positivos aqui um pequeno erro não seriam a vermelho seriam apenas a verde que seriam foram destacados os que apresentam os resultados superiores e temos a ArcelorMittal com um resultado de 56 mil milhões de euros e o Banco Santander em linha com a sua capitalização bolsista tendo conseguido então aqui um resultado de aproximadamente 72 mil milhões de euros que será sempre obviamente um dos fatores a destacar passando a uma análise um pouco mais refinada tentámos fazer aqui recorrer algumas ferramentas disponíveis nos nossos terminais do Bloomberg e com base nas expectativas dadas pelos analistas sobre cada uma das empresas tentámos construir aqui uma pequena métrica e de alguma forma tentar aqui auxiliar os nossos investidores de uma forma simples isto será extrapolado também para um mercado nacional temos o INR Spread e o INR Consensus É muito simples a sua interpretação aqui basicamente no INR Spread que está representado por estas colunas a vermelho será avaliado pelo eixo do lado direito ou seja estas avaliações representam o potencial com base no preço alvo estipulado na média dos últimos 12 meses pelos analistas será de facto então compreender qual o potencial que cada uma destas instituições tem foi organizada de uma forma descendente o que se traduz então com o maior potencial obviamente tendo por base o target price dos últimos 12 meses foi o Santander e a Amadeus esta linha representa o valor médio peço desculpa o valor neutral do Consensus que será o nível 3 será abordado um pouco mais à frente mas então destacamos o Banco Santander e a Amadeus também a ENA com um potencial de valorização que ronda ou que se encontra entre os 25% e os 35% isto será obviamente sempre algumas métricas determinadas pelos seus analistas associado a esta métrica utilizamos o Consensus que no fundo representa a quantidade de vendas ou indicações de venda de compra ou de manutenção da posição que é apresentada pelos analistas no fundo de uma forma simples as colunas representam com base o preço médio que é apresentado nos últimos 12 dias o preço médio não o preço-alvo que é apresentado para o médio dos últimos 12 meses no entanto o Consensus representa a quantidade de indicações que são apresentadas tanto de compra de venda como das posições neutrais aqui o que poderemos verificar quão mais alto ou mais elevado for o spread e o Consensus obviamente será o valor a ação a que se destaca ou que se deverá apresentar o maior destaque novamente e aqui de uma forma bastante consistente poderemos verificar que apesar de o Banco Santander e Amadeus não apresentarem o consenso mais elevado mas isto passa pela quantidade de recomendações que pode existir que vai reduzindo um pouco a sua interpretação no entanto vamos verificando que vem que o INR que o consenso vem diminuindo da mesma forma que vem diminuindo o spread ou o potencial de cada uma das ações destacamos obviamente então de uma forma negativista a CELNEX e a VISCOFAN que serão aquelas que segundo as indicações dos analistas poderão ter alguma desvalorização num prazo de 12 meses como foi referido vamos então abordar algumas ações que foram referidas anteriormente neste caso começamos pela Zimans Gamesa que com o quebrar da linha dos 30 do RSI de 30 e muito próximo do nível dos 70 acreditamos que possa seguir ainda num caminho da valorização ter aqui algumas algum período posso destacar que a Gamesa se encontra no setor das energias renováveis e não sei se foi no dia de hoje mas houve uma recomendação uma alteração da recomendação por parte da Goldman Sachs que determina um target price de 15 dólares especificamente para a Gamesa temos aqui também um gap que será sempre também um valor muito importante a ter em conta seriamente poderá haver aqui algum período de valorização e seguir no caminho ascendente desta ação no caso da telefónica e também ponderando numa situação mais positiva verificamos que houve ou será a nossa análise um triângulo ascendente vimos que ela tem mostrado alguma resistência aqui na ordem dos 9 euros por ação e tendo apresentado máximos cada vez menores isto será possivelmente um indicador de desvalorização no entanto do suporte sim considerando um valor de 9 euros como um suporte bastante forte que não tem conseguido de uma forma consistente quebrar e que será por essa razão que consideramos este padrão um padrão de triângulo ascendente a nossa interpretação e apesar de o indicador do RSI não demonstrar um grande um grande uma forte um apresenta-se neutral encontra-se neutral na ordem dos 50% do RSI acreditamos que como tem vindo a valorizar ou melhor como tem vindo a ascender no caminho do RSI o MACD também se encontra num sentido ascendente como próximo do cruzamento do valor neutral dos 0% será obviamente um indicador de uma possível valorização um dos fatores também que pode ter em consideração será de facto algumas inconsistências que são verificadas entre o RSI e a cotação em si como podemos verificar neste caso o valor máximo que é apresentado no RSI mais próximo dos inícios de novembro finais de setembro em comparação com os inícios de agosto como podem verificar não existe no caso do RSI uma discrepância tão acentuada aqui acaba por existir alguma indicação também de uma possível valorização ou melhor inversão no sentido positivo da valorização da telefónica em segundo lugar referimos a MAPF que vem apresentando um desempenho bastante negativo desde os finais de junho obviamente que esteve bastante lateralizada alcançámos os máximos muito próximos dos 3,5€ por ação temos vindo a consolidar resultados desde o início de 2016 estamos muito próximos da linha dos 61,8% de Fibonacci quebrámos recentemente o RSI na linha dos 30% e encontramos com o MACD também negativo será um indicador de que talvez possamos ainda durante algum período nem que haja uma correção pelo menos ainda para os 2,48% será uma possível análise uma pequena correção ainda por parte deste título a MAPF tem apresentado então aqui alguma tendência decrescente apresentando mínimos cada vez mais reduzidos e obviamente uma linha de suporte que se vem demonstrando ao longo destes últimos 3,4 meses por último referimos-nos à Cellnex Telecom e que de facto também foi uma das ações que foi destacada pelo seu desempenho na tabela que apresentámos anteriormente no entanto é aqui apresentando-se bastante acima do valor dos 100% Fibonacci e estamos a falar em valores máximos históricos apresentados quebrámos os 20€ por ação não significa que exista um período ou que não possa valorizar esta ação no entanto e tendo quebrado estes valores bastante elevados poderá haver aqui alguma correção por volta dos 18€ tendo em conta que estamos a entrar num período de sobrevalorização e o MACD também muito próximo do valor neutral a caminhar no sentido descendente será esta a nossa interpretação valorizamos obviamente a utilização da retração de Fibonacci que nos dá a indicação de que ela possa vir novamente por volta dos 76,40 e obviamente num caso um pouco mais acentuado tenderá talvez a caminhar na ordem dos 17€ à exploração este será apenas uma correção momentânea isto como têm verificado valorizações positivas desde meados de outubro de 2016 obviamente é necessário haver a consolidação de resultados e que neste caso possa caminhar futuramente mas não de imediato após uma pequena correção no caminho ascendente no futuro da minha parte está tudo referente ao mercado espanhol vamos passar agora para a avaliação acerca do mercado do mercado nacional peço apenas que aguardem alguns minutos muito obrigado pela vossa presença e aí Muito boa tarde, bem-vindos novamente. Vamos então agora falar sobre o índice Psi 20 e sobre algumas cotadas nacionais. O índice Psi 20 que recentemente tem vindo a recuperar muito bem, ou seja, neste momento Year to Date é dos índices que mais valoriza na Europa, a cerca de 16%, está a negociar em máximos de 2015, portanto estes valores já não se verificavam desde 2015, muito também por causa de algumas recentes notícias que de alguma forma vinham a penalizar o índice já desde 2013. Isso tem a ver com a questão da dívida, o rating da dívida acabou por sofrer aqui um upgrade por parte da Standard & Poor's e de facto essa notícia acabou por beneficiar muito o nosso índice nas últimas sessões. Neste momento podemos aqui observar que o índice já negocia acima da média móvel dos 200 dias. Temos aqui alguns fatores positivos que podemos observar neste gráfico. Um deles tem a ver com o facto das médias móveis mais baixas, neste caso dos 50 e dos 100 dias, estarem já a querer inverter e cruzar a linha da média móvel dos 200 dias nesse sentido ascendente, portanto isto é um sinal muito positivo. Para além disso também, vê-se aqui também no RSI ainda há algum espaço de valorização, ou seja, o RSI está a negociar a 66,64, portanto temos aqui ainda uma margem de valorização e de facto tudo indica que poderá haver aqui esta recuperação, num curto prazo diria que pode atingir aqui uma barreira dos 5.600 pontos, talvez depois observámos aqui algumas correções também, aquilo que poderá acontecer no resto da Europa e também nos Estados Unidos pode afetar um pouco o desempenho do nosso índice, mas em princípio há a haver uma correção acentuada nesses mercados, talvez o índice nacional não sofra tanto, até porque nos últimos anos o índice PCI-20 foi dos que teve o pior desempenho, a parte também da Grécia, da Espanha, muito também por causa destas questões que falei há pouco, a questão da dívida, que de facto acabou prejudicar estes índices da periferia da zona euro, portanto neste momento acreditamos que há haver uma correção a nível global, o PCI-20 não será muito afetado e que depois, quando voltarmos a tomar a recuperação, o índice PCI-20 tem espaço então para ultrapassar esta barreira dos 5.600 pontos e atingir em princípio, em primeiro lugar, talvez aqui esta barreira dos 6.500 pontos será a próxima barreira a ser atingida, talvez já para meados de 2018, não nos parece que antes seja possível. Olhando então aqui para, um pouco também para esta cluna que foi há pouco de uma falada pelo meu colega, não vale a pena estarmos a falar novamente do que é que corresponde cada cluna, aqui apenas a destacar então, em termos de Total Return Year-to-Date, pela positiva, a Motengil e também a Farol, portanto a Farol com 130% de valorização este ano, é de facto um desempenho muito positivo, hoje a Farol acabou por valorizar quase 14%, se não me engano, portanto uma subida muito acentuada, que é justificada pela notícia que surgiu no Brasil, ou seja, a aprovação de um novo plano de recuperação judicial para a Prodara Oi, prevê um aumento de capital multimilionário, ou seja, uma notícia muito positiva para a Oi e claro, para a Farol, que é a sua melhor acionista, com cerca de 27% do capital da operadora, e esta notícia de facto acabou por ter este impacto na cotação da Farol, hoje teve este impacto, mas dá algumas ações para cá que já tem vindo a valorizar, se calhar também já antecipando aqui esta notícia. Este novo plano será votado pelos credores no dia 23 de Outubro e aqui sim será fundamental ver qual é que vai ser o desfecho desta votação, para depois então termos aqui um potencial mais elevado na subida da Farol, ou então se calhar corrigirmos novamente para os valores que estávamos a vê-la junto aos 30 centímetros aproximadamente. Pela negativa, destacamos então aqui o CTT, com a queda de 14%, a negociar muito próximo dos 5€, é a par também aqui da nós, as únicas cotadas que negociam neste momento em terreno negativo, ou seja, em 18 cotadas do PSI 20, apenas duas estão a negociar em terreno negativo. Olhando aqui um pouco para o RSI e tentar aqui encontrar algum ponto de tomada de decisão, vemos que a Altri, também um dos papéis muito valorizados este ano, está neste momento com o RSI quase próximo dos 90, o que poderá sinalizar uma possível inversão de tendência e alguma correção de curto prazo, não significa que isso venha a acontecer, mas é de estar atento a estes valores, e pelo lado contrário temos aqui o CTT que apesar de não estarem a negociar abaixo dos 30, mas dentro do PSI 20 é aquele que tem um RSI mais baixo, isso também é justificado, lá está pela queda de 14% este ano, ou seja, este RSI baixo para já não indica nenhum sinal de inversão, até como vamos ver à frente, está aqui também sublinhado o CTT, uma das ações que vamos acompanhar e ver a análise técnica dela um pouco mais à frente, mas de facto isso também não significa que esteja já próximo desse ponto de inversão. Vemos aqui também a questão dos dividendos, muito interessante para grande parte dos investidores neste momento, até porque também as taxas de depósito a prazo não estão muito interessantes, e acabam por olhar aqui para alguma das cotadas que têm este dividend yield elevado, acaba também por funcionar um pouco como depósito a prazo, e claro, com o risco de capital, como é óbvio, mas têm este retorno que acaba por ser interessante, e estas cotadas como o CTT, a REN e também a SONAR Capital, eu aqui se calhar iria excluir um pouco a SONAR Capital até pelo facto de olharmos aqui também, por exemplo, para o market cap dela ser muito baixo, portanto, se calhar exclui aqui um pouco a SONAR Capital destas cotadas, mas quer a REN, quer o CTT, têm de facto um dividend yield muito interessante, e podem ser boas opções para investidores que estejam interessados neste tipo de investimento. Olhando aqui também um pouco para a média móvel dos antes de dias, isto também por si só não nos dá nenhum sinal, mas olhando assim para estas cotações podemos ver que grande parte delas até estão a negociar acima da média móvel dos antes de dias, portanto, são sinais muito positivos. Uma ação quando negocia acima da média móvel dos antes de dias é um sinal de valorização, portanto, um sinal positivo para essa ação, e quando negocia abaixo é um sinal que não é tão positivo como isso, portanto, e de facto no PC20, e se olharem aqui para esta tabela, vemos que grande parte delas estão a negociar acima da média móvel dos antes de dias, o que é de facto um bom sinal. Agora, temos aqui então, em relação ao market cap, as cotadas que apresentam melhor, ou neste caso a maior cotação bolsista do PC20, são a Galp e a EDP, muito destacadas das restantes, é de facto uma grande diferença para a média que se situa entre os 4 a 5 mil milhões, ou até um pouco mais baixo se calhar, e temos então aqui pela negativa, neste caso, ou seja, aquelas que têm uma menor captação bolsista, a nova base e a Sona Capital. São ações também que entraram há pouco tempo no PC20, o facto do PC20, que neste caso não é PC20, mas o facto de ter no mínimo 18 cotadas faz com que muitas, ou que neste caso, algumas delas que venham a entrar no PC20 sejam de facto ações com pouca captação bolsista e também muito pouca liquidez, mas de facto é essa a exigência do índice e portanto tem mesmo de ser assim. Em relação às receitas, destacamos então aqui, neste caso, e aqui está uma que não está bem colocada, está aqui destacada a EDP Renováveis, mas não era a EDP Renováveis, era sim a EDP, com 14 mil milhões, 14 e meio mil milhões de receitas, também aqui a par da Sona e Martins. Portanto, são as duas cotadas com o melhor desempenho nesta vertente no PC20 e de facto depois temos aqui outras ações que mais uma vez também a Sona e Capital a estar entre estas ações e a própria nova base, que de facto não têm grande significado em termos de receitas dentro do nosso índice. Se formos então olhar aqui para esta tabela, que também já há pouco o meu colega falou, dá para ter uma noção. Claro que isto é sempre indicativo, é normal que, e mais em relação ao nosso índice, que haja poucas recomendações por parte das analisistas da Bloomberg, eles estão mais focados em ações, se calhar com maior liquidez, como o mercado americano ou até mesmo no mercado espanhol, alemão ou francês, no nosso índice não há tanto essa visibilidade, mas de qualquer forma, pegando nestes dados que nós temos, podemos observar, olhando aqui para esta potencial valorização, por exemplo, do CTT, da NOS, também de uma semapa, vemos que tem aqui, de facto, potenciais valorização muito interessantes, o CTT também já percebemos porquê, porque também é uma ação que está, de facto, com uma queda de 14% este ano e, de facto, face ao preço que ela está a cotar e ao preço, ao remédio, por parte dos analistas, é a ação que tem o melhor potencial, ou o maior potencial de valorização. A juntar a isso também, podemos ver que, em relação ao consensos, também é uma das ações que é mais recomendada para comprar. Portanto, acima só do CTT, temos só duas, que neste caso é a Sonai e também a Navigator. Ou seja, são estas três ações que têm, digamos, o melhor rating em termos de raça e compras, manter e vendas, são as três que estão, de facto, com o melhor rating neste momento. Olhem, então, para aquelas que têm um desempenho, ou que têm, neste caso, ou que negociam acima do tal preço-alvo médio, temos a Ibersol, a Autry e a Motengil. Vemos aqui, realmente, que a Autry, depois desta valorização acentuada que teve nas últimas semanas, está, neste momento, a negociar acima desse tal preço-alvo médio e, é claro, que pode haver aqui alguns upgrades nos próximos dias que vão fazer alterar esta tabela. Mas, de qualquer forma, neste momento, de facto, estas três cotadas, a Ibersol, a Autry e a Motengil, estão a negociar acima do preço-alvo. O que é que isso pode querer dizer? Pode querer dizer que, de facto, estamos já em níveis muito elevados num curto prazo e que pode haver aqui uma correção nas próximas semanas e, de facto, neste momento, podem não ser ações muito interessantes para olhar no curto prazo. Portanto, não diria no médio e longo prazo, mas no curto prazo podem, de facto, não ser muito interessantes. Depois temos aqui outras cotadas que, de facto, quer em termos de potencial valorização, quer em termos de consenso, ou seja, do rating de recomendações de compra e de venda, estão praticamente neutrais. Portanto, ou porque têm poucas recomendações ou porque, realmente, grande parte delas estão a aguardar por mais novidades ou por algumas notícias e são quase todas elas neutrais. Portanto, neste momento, destacaria, então, só o CDT pela positiva e a Motengil pela negativa, como as duas que estão em destaque. Pegando, então, agora, um pouco na análise técnica das cotadas que falámos há pouco e que estão em destaque, falámos aqui no CTT, portanto, do CTT, ainda agora falámos uma ação que tem, de facto, um potencial valorização muito grande, segundo os analistas da Bloomberg, e também um consenso, ou seja, um rating de compras muito elevado face às vendas e às manutenções. Observamos aqui que, em termos de análise técnica, não vai muito nesse sentido, ou seja, pegamos aqui um pouco nesta análise e vemos que ela vem dentro de um canal descendente, portanto, não dá aqui nenhum sinal de inversão. As próprias médias móveis dos 100, dos 50 e dos 200 dias estão bem alinhadas em queda, portanto, não há aqui nenhum sinal de inversão. O RSI também não quebra os 50 pontos, o que poderia ser um sinal positivo, mas não está a dar esse sinal. E, de facto, aqui o único fator positivo que podemos encontrar é, peço desculpa por ter passado aqui o slide, é, de facto, estamos a negociar próximos de um ponto de suporte, ou seja, ela aqui próximo dos 5€ até aos 4,88, 4,80, está, de facto, num ponto de suporte muito forte e que, possivelmente, não terá capacidade para ultrapassar esse ponto de suporte. E, nessa perspectiva, estando ela já próximo desses valores, entrar agora ou entrar daqui uma semana ou duas, poderá ser quase igual e, de facto, nessa perspectiva, poderá até estar aqui interessante. E, depois, também falar um pouco também nos dividendos. Portanto, ela como paga um bom dividendo, por norma, a ação acaba por ter aqui uma valorização quando se vai aproximando a data do pagamento de dividendo, normalmente é em maio, portanto, 2, 3 meses antes começamos a observar aqui alguma recuperação. Portanto, nesse sentido também, diria que pode, então, ter esse tal potencial de valorização, mas a análise técnica, para já, ainda não está a dar esse sinal. Olhando para a NOS, portanto, a NOS também é uma das ações que, como vimos há pouco no ecrã atrás, também estava dentro daquelas com maior potencial de valorização e, neste momento, se observarmos este gráfico, como estão a ver, isto quase desde meados de 2016 até 2017, até este momento, ela vai mantendo aqui esta lateralização, portanto, não vem muito abaixo dos 5.18, 5.10 e não vai muito acima dos 5.55, 5.50. Ou seja, é quase como tentar entrar nos valores mais baixos possíveis, aqui junto destes pontos de suporte, os tais 5.18, e esperar que ela venha cá acima. Ou seja, ela vai mantendo-se aberta a lateralização e, se observarmos, já faz isto há quase um ano. Portanto, é, de facto, aqui uma ação interessante para observar neste sentido, ou seja, a quebra um destes pontos é que poderá ser um sinal mais forte de tendência e, nesse caso, ou quebra os 5.55 e, então, em 5, será um sinal forte de valorização, ou quebra aqui os 5.18, 5.10 e pode, então, voltar a fazer mínimos junto aos 4.75, 4.80, que é um dos pontos de suporte mais fortes que ela encontra. Mas, para já, e mesmo olhando aqui também para o RSI, junto aos 50 pontos, portanto, está, e mais uma vez também olhando aqui nas médias móveis, todas elas estão muito juntas, sem qualquer inversão, portanto, diria que neste momento é uma tendência muito lateral, mas que poderá ser interessante quando se aproximar de um destes pontos aqui referidos, ou este ponto 5.18 ou ponto 5.55, para tomar, então, as suas decisões. Em relação ao Motengil, agora entramos naquelas que eram tidas como ações com menor potencial de valorização, ou, neste caso, acima do preço-alvo médio, e também percebemos porquê, ou seja, olhando aqui para este gráfico, vemos, de facto, que ela negocia aqui em máximos, já de, talvez, de 1, 2, 3 anos, e, de facto, o RSI começa a dar sinais de inversão, ou seja, ele, quebrando aqui este RSI dos 30 pontos, dá esse sinal, o próprio MACD também dá aqui este sinal já com esta linha azul a querer cruzar, no sentido descendente, a linha vermelha, e, de facto, são sinais que nos levam a crer que poderá haver uma inversão de curto prazo. Um sinal que é favorável, não tanto a curto prazo, mas mais a médio e longo prazo, é o facto das médias móveis estarem, de facto, bastante afastadas e sem qualquer previsão de inversão. Portanto, neste caso, diria que haver uma correção da Motengil pode ser, de facto, uma correção de curto prazo e, talvez, de estar aqui um ponto de suporte junto aos 3€ ou um pouco abaixo, junto aqui aos 2,90€, pode ser um dos pontos de suporte a ser testado nas próximas semanas e vamos ver, de facto, se isso se confirma. Em relação à Altri, também uma daquelas que estava dentro das cotadas com, não só o RSI, como vimos há pouco, também que estava muito elevado, mas, para além disso, também uma das cotadas que estava a negociar acima do preço alto médio e, de facto, também olhamos para o gráfico e também percebemos porquê, ou seja, vemos aqui este desempenho dela desde o princípio de setembro até este momento, ou seja, ela tem aqui uma valorização à volta de 30%, 40%, de facto, é muito significativa esta subida, com quase todas as ações positivas, ou seja, é, de facto, muito arriscado estar a entrar aqui comprando esta ação, o risco é, de facto, elevado. Agora, se ela, de facto, corrigir, que nos parece muito provável, ou seja, olhando aqui para o RSI, é um facto que ele não dá nenhum sinal de mania de inversão, mas está a negociar muito acima dos 30 pontos e, de facto, nesse sentido, eu acho que seria o ideal aguardar aqui por uma correção de curto prazo, talvez metade desta subida que ela observou, para depois voltar a entrar novamente. Portanto, acho que neste momento é uma ação a ter em conta, mas esperar pela, ou neste caso, utilizar o CFDs para fazer aqui um short e aproveitar a queda desta ação, ou aguardar primeiro que ela corrija aproximadamente metade da subida que ela fez, para entrar novamente. O BCP. O BCP não estava em nenhum dos destaques, mas como é uma ação com um volume de transações muito elevado, em que os instituidores também olham com sempre alguma atenção, também optámos por colocar aqui esta análise e também observamos que ela tem tido muita dificuldade, ela é a ação do BCP, muita dificuldade em quebrar aqui a resistência dos 25 cêntimos. É, de facto, uma resistência muito forte que ela encontra, grande parte dos analistas coloca com um preço alto junto aos 30 cêntimos, não é de todo desajustado, no entanto, esta resistência aqui nos 25 cêntimos está a ser muito difícil de ser quebrada. Tivemos aqui algumas notícias positivas e que ajudam a olhar para um médio prazo de uma forma mais favorável, a questão do rating, como falei há pouco, é bastante benéfica para o setor e, de facto, nesse sentido tem aqui algum potencial de valorização, mas até quebrar os 25 cêntimos penso que não valerá a pena estar aqui a tomar uma entrada neste momento, ou seja, faria mais sentido aguardar pela quebra dessa resistência e entrar então depois. Porque neste momento podemos estar a correr o risco de comprar a ação em máximos dos próximos meses e, de facto, porque ela poderá corrigir o alternamente ali à zona dos 20 cêntimos e, por aí, penso que será melhor aguardar a quebra da tal resistência ou, então, se ela corrigir, comprá-la mais em baixo junto aos 20 cêntimos. O RSI dá ainda esse espaço de valorização, olhando aqui para o RSI, ele negocia nos 66, se não me engano, portanto tem aqui algum espaço ainda para poder valorizar mais e também já agora as médias móveis dão esse conforto para uma possível compra, mas mais uma vez volto a referir-se que se calhar só acima da resistência é que faria sentido tomar essa decisão. Por fim, temos então a REN. A REN também não está em nenhum dos destaques, a não ser o destaque do Dividend Yield e optámos por colocar aqui a REN porque, de facto, parece-nos interessante. Vemos aqui o gráfico da REN já desde 2014 e o puxámos mais para trás para termos mesmo esta noção, ou seja, ela desde 2014 até a este momento, se observarmos, ela tem um comportamento muito neutral, ou seja, basicamente faz mínimos a 2,50 e faz os máximos a 3€ e isto tem muito a ver com a questão do Dividendo, ou seja, ela normalmente após efetuar o pagamento do Dividendo, corrige, e estes valores que nós vemos aqui, quando ela corrige mais acentuadamente são normalmente datas após o pagamento do Dividendo. E, de facto, é uma ação interessante porque se houver a possibilidade de comprar esta ação mais próximo dos 2,50, 2,60, ela acaba sempre por não vir muito abaixo deste valor e vamos, neste caso, vamos tendo aqui uma receita do Dividendo de aproximadamente 6% ao ano e acaba por ser muito interessante, ou seja, não perdemos valor com a ação, que a ação basicamente não vem abaixo destes níveis dos 2,50 e vamos tendo uma receita de 6% ao ano que é muito interessante para este tipo de desempenho nesta ação e para investidores que optam por negociar com base em dividendos, parece-nos ser uma das ações em destaque não só no PCI 20, mas também na Europa. Portanto, estamos então a terminar, por hoje é tudo, foi um prazer tê-los connosco desse lado e aguardamos então que nos próximos webinars estejam também presentes para continuarmos aqui a ter novos temas para discutir. Muito boa noite e obrigado por estarem presentes. Obrigado. 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 Obrigado.